A atmosfera aqui está significativamente diferente. Quer dizer, nós basicamente declaramos guerra quando enviamos aquele calling card. Mas não temos o que temer. Estabelecemos a nossa roda de fuga e estamos prontos pra ir. Nós vamos roubar o tesouro com estilo. Loidíssimo, na... Mas... Infelizmente, com estilo, não vai dar. Eu vou ter que tirar a nossa roupa de gentleman. E colocar o nosso uniforme de Fetal Teeth. Porque... Apenas pra dar uma imersão melhor. E... Convenhamos, são muito legais. Seria muito legal pra uma boss fight. Como agora. Ahn... Ela não pode ficar sem, eu não me importo. Nós não vamos mais usar ela. Quanto ao Yusuke, ele pode usar esse uniforme com o rabinho. Mas enfim. Vamos agora. Dar um fim ao Madarami. E eu sinto muito abaixar a música e começar a comentar em cima, mas... Bem, eu tenho que fazer isso. Estamos aqui no YouTube, então vocês estão aqui pra ouvir um pouco de comentário. Parece que o tesouro se materializou, assim como planejado. É difícil determinar exatamente qual o seu formato aqui de cima. Essa é a parte divertida de roubar. Nós podemos descobrir isso mais tarde. Vamos começar a nossa operação em frente à alavanca. Vamos lá. Certo, ele tá se referindo a essa alavanca aqui. Então... Tá na hora. Finalmente, chegou a hora. Não, mas volto depois que começarmos a operação. E vai ficar pior. Nós provavelmente vamos ter que lutar. Tudo bem. Está pronto, Joker? Eu nasci pronto, Mona. Ok, tudo em suas posições. Tem um inimigo lá dentro. Assim como eu esperava. Quer dizer, nós fizemos muita coisa aqui. Isso não é surpresa. Enfim, eu vou tentar distraí-lo. Então, vou deixar os comandos com vocês. Você vai ficar bem? E se ele acabar te pegando? Não subestime um ex-corredor. Eu vou despistá-lo. Não se preocupe. Falou e disse. E o de manda ver. Ei, tem uma pessoa estranha aqui. Ei, uma ajudinha. O que foi isso? É melhor você conseguir, Skull. Está bem aí? Sim, está perfeito. Você parece que está gostando disso. Apenas os melhores podem apreciar esses momentos críticos. Além do mais, eu realmente me sinto como o Phantom Thief. Sim. Estamos contando com você, Mona. E a Fenter também. Esse é o sinal do Fox. Significa que estão prontos. Boa sorte, pessoal. Vamos nessa. Joker, agora. O Joker. O Joker. Foi mal. Demorou uma eternidade para despistar aquele cara. Espera. Onde está o Mona? Vamos buscar o Mona. Tá legal. E a Enda se juntou a nós agora. Droga. Ela destruiu a imersão com esse uniforme de mage. Nada mal para um plano habilidoso, não é? Você foi incrível, Mona. Lorde Matarami. A obra se foi. Como esses de vermes se atrevem. Mas agora iremos cercá-los como os ratos que são. Tranquem todas as portas. Eles não têm por onde fugir. Então... O que o tesouro é? Eu chuto que seja uma pintura baseada na forma. Nós podemos olhar isso mais tarde. Agora temos que escapar. É! É hora de ir! Meu Deus! Eu estou realmente me sentindo como o Phantom Tiff. Cara, isso é incrível! Ok, tem uma janela aqui. Ah! Uma janela! Mas para onde vai? Vamos! Não temos tempo para perder. Temos que ir! Essa merda é muito alta! Mas ao menos estamos do lado de fora. Tem como descermos daqui? Sim, tem. E é por aqui. Cara... Isso passa mesmo a sensação de um Phantom Tiff de verdade. Cara, que incrível! Ok. Vamos seguir agora. E é outro portal. Sim. Isso é outro portal com destino desconhecido. Não temos tempo para perder. Vamos logo passar por ele. É nossa chance. É sério? Mas... Acho que não tem outro caminho. É, não tem. Ele fica verde por algum motivo. Eu não sei por que. Mas enfim. Esse é... O pátio? Eu sabia! Toda segurança seria inútil se só fosse posta lá dentro. Parece que conseguimos escapar, afinal. E aí eu vou jogar. Eu não consigo mais aguentar. Vamos logo dar uma olhada no tesouro. Trezeiro! Huh? Essa é a trezeiro? Volte! O que você está procurando? O que você está procurando? O que você está procurando para mim? Então você tinha um fracasso, hein? Contravidos são aceitos no mundo da arte japonesa. O que você fez mudar assim? Isso é porque você se tornou famosa? Você não entende o quanto me preocupa, para me perguntar sobre os crimes de meu pai? Agora que eu me lembro, a única razão por que eu levou você foi por causa da minha conexão com a sua mãe. Essa mulher nunca perdia a sua amizade para pintar, mesmo depois de sua esposa morreu. Suas habilidades e talentos eram muito impressionantes. É por isso que eu decidi eu procurar por ela. Sua mãe e os artefatos que ela criou, são todos meus artefatos. Como você pode descer? Eu acho que eu posso te dar um brilho antes de morrer. Uma olhada do verdadeiro Sayuri. Verdade? Essa é a verdadeira Sayuri? Isso não pode ser. Mãe! Isso foi pintado pela sua mãe. É um portrait dela. Uma mulher que sabia que a morte estava chegando, pintou seu último desejo para o sonho que ela deixaria atrás. Essa é a verdade. Isso é a verdade, atrás do mistério da expressão Sayuri. Você pegou algo tão pessoal? Eu sabia que isso era um grande sucesso. Eu sabia que isso seria um grande sucesso se eu adicionassei um pouco para a pintura e anunciassei ela sob o meu nome. Mas o bebê na pintura... Por que você pintou ela? Isso foi tudo para a pintura. Se o bebê derrubou, a razão da expressão da mulher vai se tornar um mistério. Isso é o que o público general está atraindo. Cada um dos críticos parasitistas escreveu a mesma coisa. Eu sempre senti que algo estava estranho sobre tudo isso. E agora eu sei o que é. Se você realmente adicionou essa pintura, você não iria até pensar em replicá-lo para um profissão. Você não ama arte de tudo! Mas você tem um verdadeiro adicionamento, suas habilidades verdadeiras são nada mais do que aquelas escravidas naquele fake. Isso me faz rir, asshole! Então você defia mim não importa o que? Bem, então, se você é meu trabalho de arte, Yusuke, eu vou te ensinar por causa do meu futuro. Com os seus amigos insolentos aí. Eu não acredito que você está tratando a mãe e filho como objetos deles. Você é humano! Fox? Eu ouvi que você destruiu sua arte, uma vez que eles deixaram sua utilidade. Isso incluiu a minha mãe também? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu sei... Não, você deixou ela morrer? Ela estava físicamente feita, ninguém se confundiria se ela só se morreu por causa de um descanso Em todos os que, Yusuke, você achou que era estranho que eu descobri seu talento quando você era apenas 3? A razão por que eu te mantivei era para te manter a verdade da verdade por causa de Sayori Você matou ela Os talentos artísticos que você adorou de sua mãe eram uma desculpa desculpação, mas se eu sou para roubar ideias É muito mais fácil roubar o futuro de brats que não falam de volta do que adultos É graças a você que eu comecei com a ideia, você tem minha gratidão Yusuke? Eu te agradeço, Madarame Toda razão que eu me desculpa você desapareceu sem uma trace naquele momento Você não quer um artista morto? Você é um desculpa desculpa que usa a pele de um artista? Todos vocês bons para nada Bárbara em meu museu e fazendo o que você quer Os que têm conexões fazem as regras Os que não fazem, seguem Não a mencionar que o valor do art é todo subjetivo Eu faço as regras da escenação artística Eu sou o ser subjetivo Eu sou o deus do mundo artístico Isso não é bom Volte-se! Eu vou... Eu... Eu vou pecar você Eu vou pecar você Você é vermelho! Você usou os outros para seus próprios desejos desesperados, Madarami. Você não é nem vale a arte que você criou! Joker, não perde o foco. Não há ideia de o que você vai tentar! Seja bem diferente aos seus olhos, só por causa de lucro e fama. Eu não posso deixar isso assim. Para essa batalha com o Madarami, nós iremos usar muito do Madarur, por causa do Swift Strike. Mas por ora, eu não vou poder usá-lo. O Oroba seria também muito bom, com buffs e debuffs. Mas considerando que o Ryuji e o Yusuke param para conseguir o Rampage e o Vistar Strike, usaremos o Ipon Datra. Com o Satoru Kaza, nós podemos dar para o Yusuke ou para o Ryuji. Eu vou escolher o Yusuke, pois na rodada dele ele vai acertar os 3 dos 4 quadros, sendo assim os olhos e o nariz. Pois eles tomam um dano físico. Com a boca, ela se recupera tomando dano físico. Então, temos que tomar cuidado com isso, mas não vai ser grande coisa. Vamos derrubar esses quadros muito rapidamente. Rampage, Ryuji! Ótimo! Maravilha! Essas skills foram muito boas na hora que elas apareceram. Foram uma mão na roda. Ahn... Vamos usar o Garou. Ah, droga! Não! Eu não deveria... Ah, fuck me! Eu não deveria ter feito isso. Eu ainda vou usar mais danos físicos. A boca vai se curar então. É perda de tempo isso que eu acabei de fazer. Enfim, Vistar Strike agora. Isso deve dar um jeito. Ótimo! Deu muito dano. Agora na próxima rodada. Eu ainda vou dar o Tarokaja dessa vez no Ryoji. Pois assim, todos nós teremos dano. Eu posso também focar só em mim para dar o Vistar Strike do Maderun. Mas... Aliás, Vistar Strike não, Swifter Strike. Era esse o nome da skill? Acho que sim. Enfim. Nós temos que dar um jeito nos quatro quadros para que o Maderun me apareça. Então agora o Rampage do Ryoji deve dar um jeito. Sobrou um olho. E maravilha foi o olho da direita. Essa é a situação perfeita que eu poderia querer, na verdade. O olho da direita só dá o Tarokaja e Hakunda. Ou seja, ele só aumenta o dano da boca e diminui a nossa defesa. Então... Se você quiser se sentir um pouco mais seguro nessa batalha, eu recomendo que você corra o risco e mantenha esse olho vivo até o final. Deixe ele para ser o último a ser morto. Ahn... Eu poderia usar o Sai só por curiosidade, mas... Vamos manter a segurança pelo Bufu. Eu não sei a resistência que essa boca tem, para ser sincero. Então... Acredito eu que só tem resistência a físicos, mas eu não vou arriscar. Ryoji... Você não está numa situação tão boa. Não sei se é muito seguro nós mantermos você fora do modo de defesa para dar alguma skill. Ok. Agora... Mona irá nos curar pela primeira vez. Essa será uma das várias mutações de cura que faremos provavelmente. A não ser que estejamos com muita sorte e não precisamos de muitas curas. Yusuke... Ah... F***! Ah... Eu... Eu me esqueci. Não... Ai... Que movimento burro. Eu me esqueci nesse exato momento que ela suga dano... ...físico. Ah... Mas que droga. Foi... Foi... Força do hábito. Sinto muito. Ah... Ok. Era assim. Vamos ter que dar mais um pouco de dano nessa boca então. Devido ao meu erro. Vivo. E agora... É... Não tem muito o que fazer. Vamos manter aquele olho vivo. Vocês já vão entender porque... Sobe firme. Joker... Uh... Ok. Eu acho que se tivéssemos com a defesa abaixada dele com o Tarokajan nós provavelmente seríamos morrido. É... Com certeza seríamos morrido. Mas enfim... Nós vamos ter que nos curar agora. Nos preocuparemos com isso mais tarde. É agora com você. Oh... Eu achava que era o turno do Rude agora. Agora seria o turno do Rude. Certo? Ótimo. E agora que só sobrou o olho. Será a nossa vez de nos curarmos. Pois como ele não tem nenhum dano. Só buffs e debuffs. Podemos nos preocupar com eles mais tarde. Porque... Logo após essa batalha. Com esse quadro. Não teremos que nos preocupar muito com o que vem depois. Vamos nos guardar. Para... Apenas passar o turno na real. Não queremos matar ele até nos curarmos 100%. Então... Relaxem. Essa vai ser uma parte onde só precisaremos... Nos curar e respirar um pouquinho depois dessa primeira fase da batalha. Mas não se preocupem. Eu garanto que a batalha ainda não acabou. Não foi só isso. Bom... Basicamente foi só isso. Mas... Terá mais coisas após isso. Eu tenho certeza que o Yusukei não irá matar ótimo. A minha certeza foi tipo de... Faltando 2% de HP para esse quadro. Mas... Ah... Foi uma certeza. Já que está todo mundo com vida inteira. Eu não vou usar o SP do Mona inteiro. Então... Só irei dar Devil Fruit para mim. Com o resto do time inteiro. Até ficarmos full health de novo. Se eu não me engano eu tenho 230 ou 240 de HP. Uhmm... Cutendo 2% com 240 Gp. É, 240 Gp. Enfim.. Vamo dar o fim a esse quadro... Sherlock Drop v climático para umאת. Donaço, policiai, gosta de poder dev Eu sou o grande Manorame! A Manorame que se agrega um grande público cada vez que ele abriu uma exposição! Eu não sou alguém que não é um brato como você permitiu defiar! Você ainda tem o nervo de dizer essas coisas? Você vai sentir completamente a raça dos que foram previdos por você! Agora é a nossa chance! Ativar a gente! A batalha contra o Manorame é bem tranquila se você tem o Manor com o Swift Strike. Na verdade, se você tem o Manor, você automaticamente tem o Swift Strike. Bom, eu não tenho só o Manor com o Swift Strike, nós temos o Yusuke com o Vicious Strike e o Ryuji com o Rampage. Então... Vamos tentar o Giant Slice pra dar o crítico, não vai dar certo... Oh, shit! Esse é o dono mais forte do jogo, temos que tomar cuidado! É, brincadeira... O Madroname não é forte na forma de velho, então não precisamos nos preocupar com ele nesse formato. Hum... Vamos pegar o Ipon Datra pra dar o Lucky Punch e talvez derrubarmos ele... Não! Ainda não conseguimos o crítico. Eu tô tentando esses golpes de alvo único porque as chances de crítico são maiores. E nada ainda... Parece que não vamos tentar com isso. Talvez o Lucky Punch agora... Não! Ele não conseguiu! Giant Slice, talvez você é a nossa última esperança! Não! Droga! Ele provavelmente é! Droga! Ele se foi! Droga! Ele se foi! Dado! Importante, Bratz! Parece que você precisa de um bom pôr para te entender! O que é esse ataque? O que é esse ataque? É só que a nossa cor muda! Nós devemos estar cuidadosos! É... O Mona tá certo e... Oh! Droga! Isso é muito mal! O Ryuji tá... Na pior situação de todas! Por sorte, o Rampage deve dar conta do caso dos olhos! Ótimo! Deu também do nariz! Temos que dar um jeito nesse olho, na verdade. Não acabamos com ele. O Lucky Punch agora deve dar um fim a isso. Essa tinta... Ela é... Muito perigosa! Oh, não! Ele recuperou um de seus quadros... Com um pouco HP, na verdade! Ele recuperou um de seus quadros... Com um pouco HP, na verdade! Ele recuperou um de seus quadros... Com um pouco HP, na verdade! Nos tornamos vulneráveis a qualquer golpe! Ou seja... Se ele atacar o Ryuji... É o fim pra ele! Ótimo! Ele já saiu desse estado! Ele não vai mais tomar o wiki! Ele tomaria o wiki pra qualquer golpe do Madarami! Então... Com o Hakunda e essa tinta... Seria o fim pra ele! Pra qualquer golpe que ele tomasse! Por sorte, ele já não tá mais com ela! Então... Só precisamos tomar cuidado com a defesa baixa dele! Agora contar o caso do Joker... Eu posso contar! Com algum dano extra que não seja físico! Então... Ah! Não é minha vez ainda! Tá legal! Vamos usar o Bufu, então... É! Certo! E agora... Eu poderia tentar o Sai... Por que não? É... Por isso! Eu não dei muito dano! Eu poderia ter dado muito mais dano! Seria muito mais eficiente! Vamos continuar aumentando o dano das pessoas com o Ryuji! Ele é o que tem menos dano nessa batalha! Então... Digo! Menos dano mágico! Então... Seria melhor só usarmos o turno dele pra dar o Kaja na boca... Pra... Atacarmos a boca! E... Ok! Voltou mais uma vez com o seu olho... Estúpido! Temos que dar um jeito nele rápido! O olho é muito mais perigoso do que essa boca! Então... É... É uma pena que esse olho ainda tá vivo! Eu não queria manter ele vivo! Na verdade... Eu não vou manter ele vivo! Vamos usar o nosso olho pra atacar a boca e com sorte poderíamos atacar... Oh! Fuck! Ok! Ele pintou o Ryuji de novo! Pobre Ryuji! Acabou de se limpar! Mas... Ele perde o turno dele com isso! O que significa que vamos perder um fim a esse olho! E agora... Mola com o Tarukaja! Talvez vamos conseguir derrotar... Isso! É o fim da boca de novo! Entra casi! Algo esse! Stopping vocês ratos! Ou seja! Você acha que vamos colabedonominharem nenhum dado подобisse? Apenas! Agora é a nossa chave! Ataca o corpo principal! Embora eu poderia dar um pouco mais de dano com o Vision Strike ou com o Swift Strike, porém eles tem menos chances de dar crítico. Então, eu vou acreditar na nossa sorte, literalmente na nossa estátua de sorte, pra ver se conseguimos derrubar ele. Por mais que... Ah, eu não tô sentindo que vamos conseguir. Eu acho que ele é vulnerável, ele não vai tomar dano crítico. Então, devido a isso, vamos usar o Garou. Ótimo, deu um bom dano nele. Bora... Ah, o Vision Strike tiraria muito da vida de Yusuke. Giant Slice é o suficiente. Já não vamos conseguir derrubá-lo nesse turno. No próximo, com certeza, será o fim desse velho. Isso mudou de novo. O que vamos fazer? Não é essa a mesma coisa que o Matarame está usando? Vamos tentar cobrá-lo com paint. Nós vamos paintá-lo, sim? Essa decisão nós podemos dizer não. Mas... Eu vou mandar você, Ryud. Apenas para darmos um pouco mais de interação nessa batalha. Ok. E... Esperar com que essa tinta seja útil de fato. Talvez nós derrubemos ele antes mesmo do Ryud ter a chance de pintá-lo com o Mataror. Mas temos um fim já. Aos doze olhos. Que nos dariam problemas. Aliás, é um olho no nariz, na verdade. E ele agora vai ressuscitar um dos olhos. Ai, que saco. Tudo bem. Nosso objetivo aqui é permanecermos vivos. O Ryud tá com aquela tinta. Vai tornar as coisas muito mais fáceis para nós. Como se já não estivesse, pra ser sincero. Bora. Droga. Bom, não aguenta firme. Certo. É com você, Yusuke. Vision Strike. Deu um fio aos dois olhos. Estou cobrado em pente. Eu não gosto de olhar isso. Eu não vejo porque não tentávamos usar o Sai. Oh. Agora eu entendi porque. Mandamos muito dano. Tudo bem. Só precisamos manter nossa... Habilidade. Oh, xiii. Ele vai tomar o Wiki. Não. Ok. Tudo bem. Ele tá vivo ainda. Isso é o que importa. Vamos dar um jeito nessa boca logo de uma vez. Não temos muito como usar o Taroukaj. A não ser que seja com... Boa, Ryud. Finalmente. Ele agora tá... Fraco a qualquer coisa. O que? Os meus poderes... Estão de repente derrindo. Não é muito bom quando quem está pintado é você. Não é, Madarami? Eu vou fazer um favor a você, Madarami. E acabar com esses quadros que nem no seu museu seriam exibidos. Eu preciso se inscrever. Eu preciso... Todos os outros outros outros... Não, eu preciso. Veja a você, Madarami. Eu preciso e inserir meu grupo. Algum dia, você irá aguentar isso. Saber que os adultos te ajudam. Eu espero que você esteja preparado para ir abaixo, Madorami. Vamos lá! Eu estou na hora. Eu sou na hora. Eu sei que você está louco para acabar com esse cara, mas ainda não está na hora. Vamos usar o Jai Slice, esperar que... É, deu bastante dano. Madorami, se eu fosse você, eu existiria dessa batalha já. Não gastarei meu SP. Agora... Vamos deixar o PSI de lado. E Pondatra, você vai ser a nossa melhor escolha agora. Sledgehammer vai ser a... É... Acho que vai ser o que vai dar mais dano, para ser sincero. Rotman está quase caindo. Falta muito pouco para darmos um fim ao Madorami. Redbut... É... Isso prova que ele de fato não tem como cair se dermos muitos danos físicos dentro de qualquer jeito. Senão ele já teria caído. Mas agora... Eu acho que mais do que ninguém... Esse é o cara que quer dar um fim ao Madorami. Yusuke... É com você! É... 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 Assim... O que... É que eu tenho som se é conhecimentos claros. Eu sou uma víctima dela também. Você vai concordar? Exculpas agora? O mundo de arte se envolve ao dinheiro, depois de tudo. Você não pode se levantar sem dinheiro. Yusuke, você entende, não é? Ser um artista pobre é verdadeiro miserável. Eu só não queria voltar à essa vida. Um fiend como você não tem o direito de falar sobre o mundo de arte. Você está terminando, junto com esse mundo absurdo. Não, por favor, não me matem! Voltem para você na realidade e confesse seus crimes. Todos eles. Você não vai me matem? Me matem? Me matem! Tudo bem, tudo bem! O que é o outro? Aquele com a garota branca? A garota branca? Espera, quem está falando? O que você está falando sobre isso? Não pode ser. Há outro intruder além de nós dentro desse palácio? Não há tempo! Corre! Volve! E aí, Yusuke! O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? Coloque um fim para tudo isso e use seu próprio artista para uma vez. Yusuke! Não, espera, por favor! Yusuke! Yusuke! A destino foi despeitada. Hum... Seria um problema se as pessoas começassem a se suspeitar de nós. Vamos embora daqui! Yusuke! Vamos! Sim! Certo! Até mais! Sensei! Vamos ver! Eu acho que a missão foi um sucesso. Tudo que faltou é ver se ele tinha que mudar de coração ou não. Ah! Tão frio! Por que você trouxe o branco? A Sayuri. Você não vai ficar teoria e dizer coisas como mãe, não é? Para pensar que esse pintor foi a ração dos desejos de Matarame. A única salvação da minha mãe não sabe o que transpirou. O pintor de verdadeiro no seu atalier foi alterado, depois de tudo. É... Irônico como pode ser, este aqui é o seu verdadeiro portrante agora. É uma pintura maravilhosa. E... Mesmo que levou tempo... Está em suas mãos agora, Yusuke. Estou orgulhoso por isso. Mas... É impossível que este pintor seja reconhecido por uma sociedade. De fato. Eu preciso adorar o desejo de minha mãe e melhorar a minha mãe. Então... Esta é a minha mãe. Não há como eu lembrar ela claramente. Mas... Eu estava certo sobre o rosto de emoção que eu senti quando eu vi esse pintor. Estabamos com isso! Você é tão vulgária, Riuji... Então... O que tu vai fazer agora? Nós vamos sempre pesquisar grandes boas. Por que você faz essas coisas? É para voltar a escum-bag e, tipo, a sociedade em geral. Também queremos dar coragem para as pessoas que estão sofrendo por causa dos adultos. Coragem? O que é isso? Você quer dizer o coragem para se levantar por si mesmos, certo? Certo? Acquirem isso faz eles felizes? Sim, não há conhecimento se vai ficar bom para todos ou não. Mas, ainda não sabemos se darmos uma olhada. Em outras palavras, tudo depende da pessoa, hm? A mesma coisa pode ser dito sobre mim agora. Eu também sofri por causa de um adulto semelhante. Além disso, se investigarmos essas palestras, isso pode expandir meu repertório artístico. Você realmente só pensa sobre arte, hein? Você é impressionante. Eu não vou fazer parte em nenhum plano inelegante, ok? Não se preocupe, eu tenho nos cobrado. Além disso, nós temos uma regula que diz que sempre precisamos decidir em um objetivo. Não se preocupe, joker. Nós podemos darmos nossos cartões muito mais oomph se tivermos Yusuke na nossa equipe. Eu vou tentar e viver com essas expectativas. Não se preocupe, eu estou curioso. Um outro intruder além de nós, não é? Não se preocupe. A nossa única clua é uma máscara branca. Então isso não significa que é apenas uma pessoa, certo? Mas não há mais uma maneira de procurar. O palácio está desaparecido. Eu vou tentar procurar Matarame. Eu posso aprender algo de ele. Você é certeza? Eu quero dizer... Eu vou contactar vocês todos se tudo o que acontece. Então eu vou compartilhar suas informações. Eu vou compartilhar nossas informações com vocês. Então eu vou compartilhar nossas informações com você. Um artista e um escritório de fãs. Parece que eu vou entrar em dois negócios. Eu vou entrar em dois negócios. Muito bem. Você vive apenas uma vez. E ainda assim, o incidente sobre esse outro intruder me preocupa um pouco. Não só temos que lidar com o nosso segundo grande objetivo, nós até temos uma nova adição para a equipe. Nossa, as coisas estão indo tão bem! Pode ser o dia em que o nosso nome se tornou conhecimento comuns, não é? Mas eu tenho que dizer, vocês certamente são algo especial. Esse é o nosso 5º Persona Usar. Isso também vai ajudar a ampliar nossas estratégias de batalha. Além disso, ter um olho para a beleza é um must para os fãs. Nós somos sorteos de ter você, Usuque. Um artista é um talento que você nunca vê. Eu quero dizer, ele é um pouco estranho, mas ainda... Um artista, né? Qual tipo de pessoa você acha que eu era? Não tem jeito que eu seria um cara ruim, certo? Eu fico tão engrossada com o embodimento dos desejos humanos. E isso não é tudo. Quando se trata do Metaverse, eu sou a única que pode transformar em um carro. Eu sou especial, mas ainda é estranho. Quem é que eu realmente seria? Você realmente acha? Você acha assim? Ah... O que uma resposta meio assustada. Não há de maneira que alguém como eu, que tem aspirações honoráveis, possa ser mal. Um homem que salvou aqueles que estão em problemas no norte enquanto puniçando os malos que morreram no norte. Um homem que chastiza as pessoas, que moram dentro do norte. Um homem que tem um corpo forte e deseja sempre fazer um bom dia, seja o dia, seja o fogo ou o brilho. Eu sou esse tipo de pessoa ideal. Ou seja, eu espero. Então se eu voltar para ser humana, provavelmente ela vai ter cuidado de mim, não é? Certo! Claro que isso é o caso! O que eu devo ir quando eu become humana? Eu perguntei onde ela gostaria de ir. Um parque de divertido, um teatro de filmes, um café fantástico, um shopping... O que você acha? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! E aí! Bom trabalho pessoal! Nós fizemos o nosso melhor. Deixe-me expressar minha gratidão mais uma vez. Graças a vocês, eu pude recuperar a pintura que estava preenchida com o amor de minha mãe. Ouvir você dizer isso faz tudo valer a pena, Yusuke! É verdade! Eu não estava certa de que você queria realmente mudar o coração do Madarami. Sinto muito preocupá-los. Eu me arrependo disso agora. E a mudança de coração vai acontecer dessa vez, não é? Não se preocupe, Anne. Ela vai. É. Foi exatamente como fizemos com o Kamushida. Falando nisso, estou curioso sobre o que ele disse no fim. Se refere ao outro intruso além de nós. Ele disse alguma coisa sobre uma máscara preta, não é? Isso provavelmente não passa de uma mentira. O Madarami estava bem perturbado, afinal de contas. Por hora, deveríamos apenas esperar a mudança de coração em paz. Ok. E nós, finalmente, demos um fim de vez ao reinado de Madarami. É menos um na lista, pessoal. É um peso que nós tiramos. E eu espero que o Yusuke esteja contente quanto a isso. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.